É uma linda tipo a Bernice Malta, a Eliana vai fazer a intro desse vídeo sozinha Um, dois... Pois então... Mas eu não sei se eu vim comigo Então um, dois, três... Olá pessoal do meu canal Tá ok Ela já está treinada Fala no vídeo de hoje Fala também Não, você tem que falar essa parte Você pode No vídeo de hoje Vamos responder as perguntas dos idosos da Amanda Não vou falar o meu nome verdadeiro Então pessoal Olá pessoal Ah ela já falou, já estou entendendo No vídeo de hoje O que? Vou testar uma coisa doente No vídeo de hoje Nós vamos fazer um vídeo Nada mais e nada menos Do que respondendo perguntas Tirando as vossas dúvidas Sobre a Eliana e sobre mim É isso, vocês podem ver A Eliana tem uma animação em todos os dias Que ela aparece super uau, não é isso? O meu telefone é gostar de filmar Então a Eliana, eu enviei as perguntas para a Eliana A Amanda me tirou dos sonhos É isso, Mota Então vamos para a primeira pergunta Vocês são primas ou melhores amigas? O que? Quem mandou foi a Ivanira Manda um beijo para a Ivanira A Ivanira é minha amiga Eu também enviei para o Whatsapp Porque eu fiz essa enquente no Insta Muito tarde Ah! Se vocês já gostaram desse vídeo Se vocês já gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal E sigam todas as minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui em cima Nesse caso, o meu Insta Que é o canal da Discordangulana E o meu TikTok Que é o canal da Glada Tudo junto A Eliana vai virar blogueirinha Eu sei que ela vai Então o nome dela Coisa dela Está aparecendo aqui em cima No Insta Você é blogueirinha Nós somos amigas Somos amigas Ela tem A Eliana Para de falar A Eliana Sim, está amarrado Eu sei que eu vou cortar Porque eu sou editora do meu canal Não corta Ah! Então, a Eliana tem melhores amigos Tem a Winnie, a Francinete E o Danilo Que são pessoas muito fichas Quer dizer, eu só convivo com dois Mas são Mas quem? Winnie Fabi Winnie Francinete E o Danilo E o Rubio Então é isso E eu não tenho melhores amigos Nem rapaz, nem menina Nenhum Para mim todos são meus amigos A Eliana Quem é a mais velha? Claro que sou eu Eu tenho a mais cara mais velha E sou eu Também tem pra gente Fala então Responde Quem é a mais velha? Sou eu Dado e vocês já sabem Já sabem E se vocês olharam Que é o esperto Vai no meu vídeo Que tem vlog da festa da Eliana de 15 anos E depois vai surpresa da Eliana E desse ano Agora 15 mais um Não sei Não sei Não sei Aprenderam mais Fusca Eu gostava mesmo dela De coração Eu nem ligava com as coisas dela É mentira Amanda 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 Corte Continuando As perguntas Quem come mais? Com certeza A Eliana É mentira É É? Sou eu Sou eu Sou eu Eu como mais que a Eliana A Eliana é capaz de comer só duas vezes no dia E acabou Eu como mais Qual foi a maior loucura que já fizeram juntas? Parece que acabo Não É sim Ah 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 Eu vou vos contar A maior loucura que fizemos juntas Foi Olhem bem a cara da Eliana Foquem Foquem Foi o dia Que a Eliana precisava ver a amiga E ela estava na minha casa Nós nunca andamos de tec sozinha Pronto Isso já faz muito, 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 muito Tem que virar fã no passado Hum Também é uma loucura Isso não Isso não É aquilo que eu queria falar agora Agora decidi primeiro ir com as perguntas do Insta E depois ir com as meninas, com as pessoas pelas perguntas que eu pedi no WhatsApp Dadiva Pascoal mandou assim Por que que vocês são muito lindas? Ano nice e bonita Oi, pronto Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Tu também é uma linda Uma fofa Agradeço E ó É A Emana A Ema Ema Maia 129 Um beijo Obrigada pela tua pergunta Mandou assim Quem provavelmente vai se casar primeiro? Que? Você É Vou falar coisas que não deveria nesse vídeo Ela mesmo Ela mesmo Se você não admitia eu vou falar É isso mesmo É você É você Eu não sou Eu Quer dizer As duas Há quanto tempo tu e a Iliane são amigas? Já falamos desde 2016 Um beijo Obrigada pela tua pergunta A Iliane A pergunta é da Cafelo Da Lúcia Que já fez muitos vídeos aqui no canal Tá a parte aqui em cima Mandou assim Como se conheceram? Quanto tempo são amigas? Isso Eu não sabia isso Isso Já Já brigaram feio ao ponto de não se falarem? Responde Foram inventar certas coisas que não serão da minha boca na Amanda Já Já E a Amanda se invitar comigo E nós queimini Ela tá mentindo Ela tá mentindo Foi na época Na Na E também Uma das piores épocas que eu passei Eu tava numa situação crítica Também não vou falar Porque ela tem a ver com a minha mãe Ela tá mentindo Momento depressivo da Iliane É Grave mesmo hoje E poste hoje Não abandone mais o canal Um beijo Cafelo Obrigado Um beijo Tu e a Iliane já tiveram alguma briga feia? Porque de novo Então vou dar outra Iliane não é briga Mas Que daí tá falando assim né Que tipo Eu te falei Você disse francês Não vai gostar Depois falamos de falar Depois falamos de falar Ah Por algo assim Falamos de falar Mas tirando isso Eu e a Iliane Não temos Eu Não brigamos muito Graças a Deus Não brigamos muito Porque Vocês pensam que nós conversamos toda hora Todos os dias Mas não é isso Talvez Talvez Ela não me puxa Ela tá na minha casa Quando ela foi embora Já não vamos falar mais Falar mais Que amiga Subscreva Subscrevendo aonde O canal Ela não Assim não Fala bem Vamos Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Analise o vídeo deixando Subscrevendo aqui no Canal E seguindo todas as nossas redes sociais É isso Um super beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Não Isso Tchau Excellent Floating pra gente na a gente dorme dia regular a gente mais sai da hora pode ficar na tia fala de novo e aí a Eu tô com a unha que me encanta E a minha porta é a boca A minha porta é difícil Vai dormir aí É tão difícil Eu vou trazer a comida a partir do outro Vou entregar a comida a partir da janela Sério? Eliane Vou te queimar com isso Se você não falar Não, eu vou te queixar Já falei da mamãe Toma, toma Toma É